Galerinha da Youtube, estou aqui para mais um vídeo, vou postar agora minhas bicicletas, olhem só como elas são Aqui está a minha arzente, aqui ó, minha arzente, tá vendo? Aqui já está a minha outra, essa daqui é muito mais velha, mas ela está aqui, de novo moto Aqui, olha, aqui ó, está a mesma que eu mostrei no começo E, olha, toda normalzinha, porque os pneus delas estão furados, aí não dá para andar Essa daqui é o da frente, essa daqui é o da trás Então, ela modifiquei um pouco Foi back São esse freio da Trajeto Impotente e é assim Galerinha, estou aqui, quem não for inscrito no meu canal, inscreva-se para não perder os próximos vídeos Valeu e até a próxima Tchau